Olá meus amigos, vamos fazer o update de BIOS aí nessa placa-mãe, numa AB350DS3HV2, das Gigabyte. Então, me acompanha no vídeo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Gil, sejam todos bem-vindos ao canal do KBG Info. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, uma informação muito importante. Galera, veja o vídeo todo, beleza? Eu sempre vou dando dicas ao longo do vídeo. E, muito importante também, update de BIOS somente, em último caso, somente para resolver problemas de compatibilidade com algum hardware que só funciona se você estiver em uma determinada versão, ok? BIOS, update, só se faz nesses casos. E para resolver algum problema que só com update, algum erro, alguma coisa que só com update possa resolver para você. E outra coisa, o processo não pode ser interrompido de forma nenhuma, independente de onde você estiver fazendo. Se você estiver fazendo pela BIOS, se você estiver fazendo pelo aplicativo App Center, no caso aqui da Gigabyte, então ele deve ser concluído até o final. Você não pode ter problemas aí de falta de energia, não pode interromper o processo. Tem que deixar ele ser concluído até o final, sem erros, ok? Então, galera, vamos lá. Então, eu estou aqui com essa placa, vamos ver aqui a opção de suporte. Vamos aqui em opção de downloads, vamos aqui em BIOS. Galera, uma dúvida aqui, muita gente... Ah, a versão de BIOS não está aparecendo, eles removem, ok? Eles removem e deixam alguma versão. Por exemplo, agora aqui, está aparecendo a F53 como sendo a versão mais recente de março, aqui de 2024, para corrigir alguns problemas de segurança. A versão, por exemplo, que eu estou usando aqui é a F52L, por exemplo. Ela não está aqui na listagem. Então, o que que acontece? Eles removem, né? E eu não sei se é por questões de não ter espaço onde isso é publicado, armazenado, ou se realmente aquela versão de BIOS já não é necessária. Eles removem e colocam. Então, o que é que pode acontecer? Você simplesmente... Que versão que você está usando não está mais aqui. Se você quiser fazer o downgrade como eu já exibi, que é possível fazer em vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aí para vocês, como eu faço para poder voltar para uma versão anterior, eu vou deixar o vídeo para vocês aí. Simplesmente é só você pegar uma versão aí de uma data, por exemplo, isso aqui é de 2023, isso aqui é do ano passado, de fevereiro do ano passado. Eu usei essa versão também por um bom tempo, não tive problemas. F52G também, já de 2022. F52G, tranquilo, desde que seja compatível com o seu processador, beleza? Se você estiver usando o Ryzen 5000, eu estou usando um 3000 aqui, então posso descer para qualquer versão. Mas vocês que estão usando um 5000, por exemplo, não pode. Você tem que tomar cuidado, porque só pode descer para a versão que dá suporte para o seu processador. Entendidos? Então, vamos lá. Vou fazer o download aqui. Cheio o arquivo. Vou até onde ele está, na arquiva dele. Acho que os downloads aqui estão um pouco cheinhos. Então, está aqui, ó. Arquivo F53G. Vem aqui, o arquivo aqui, ó. Ele tem a extensão F53, que é a versão da BIOS. Eu vou copiar esse arquivo. Coloque em uma pasta que seja de fácil localização para você na hora de fazer o update pelo app Center, ok? Então, deixa eu fazer o seguinte. E na minha pasta de downloads aqui no meu PC aqui, está menor. Eu faço o download geralmente em outros locais. E vou colar aqui. Beleza? Está aqui o arquivo. Está bem certinho. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou abrir aqui o app Center. Galera, o app Center você instala, né? Você baixa ele lá no site da Gigabyte. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você baixa ele aqui, ó, na opção de utilitários. Você vai baixar aqui o app Center. Vai instalar. E depois você instala por dentro dele. Você instala o arroba BIOS. Você pode baixar ele por aqui também. Mas ele depende, pelo menos, do app Center instalado. Você pode instalar ele à parte. Vou abrir aqui o arroba BIOS. Olha, ele deu esse mesmo erro para mim, ó. Biblioteca de vínculo dinâmico da LL falhou de execução. Então, se eu não consigo fazer o processo por aqui, ele está dando algum erro de... Então, eu vou dar OK. OK. Vou verificar se tem algum update para ele. Tem uma atualização para ele aqui, ó. Tem opção de driver também. Mas eu não vou desmarcar aqui as opções de driver. Não vou fazer o update de driver agora. Só vou fazer o update aqui desse carinha aqui. Para resolver o problema. Então, eu vou instalar. Beleza. Atualizado. Vamos voltar aqui para onde ele está. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Caso ele não funcione, eu vou partir para o update lá no pendrive, na forma clássica. Vamos abrir. Tranquilo. Então, voltou a funcionar sem problemas. Então, ele detectou aqui a versão atual da BIOS. Tudo certinho. F52H e tudo certo. Então, eu vou fazer o update from server. Se eu for fazer o update from server, ele não vai encontrar. Vamos ver se vai achar. Escolhi um servidor. Vamos escolher os Estados Unidos. Seguinte. Sim. Permitir. Vamos ver se ele vai encontrar. Nenhum ficheiro. Por que as atualizações pelo servidor, elas iam bem até o Ryzen, até chegar o Ryzen 5.000. Depois, todas as BIOS foram tratadas de forma diferente. Então, ele não encontra. Então, eu vou fazer o update from file, quer dizer, usando a partir de um arquivo. Então, eu vou pegar e navegar até onde esse arquivo está. Então, eu vou reduzir as pastas aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou ir na pasta downloads aqui. Vou abrir aqui e expandir para ficar mais fácil. Vou na pasta downloads aqui. Aqui o arquivo, né? Que eu já deixei separado na pasta downloads. Selecionar ele. Ok. Selecionar o ficheiro. Beleza. Vamos para a seguinte aqui. Por que atualizar a BIOS? Tem riscos principais. Potenciais. Para atualizar a BIOS, por favor, faça-o cuidadosamente. Atualização indevida pode resultar em mau funcionamento do sistema. O ecrã irá parar por alguns segundos ao atualizar a BIOS. Deseja atualizar? Eu vou fazer o OK. Porém, eu não vou conseguir mais fazer com a captura de tela aqui no OBS. Eu vou encerrar o OBS, né? E vou começar a gravar pelo celular para a gente dar continuidade. Tranquilo? Bom, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar o OK. Vocês vão ver aqui. Está vendo onde eu parei, né? No OBS. Vou dar o OK. E vamos dar a sequência e o update. Ok. Ele desliga. Ele vai continuar o processo agora por dentro da BIOS. Entendeu? Ele vai continuar de forma diferente. Entendendo como está ocorrendo o update? Está ocorrendo dessa forma. Então, vamos lá. Começou. Está vendo? A versão que está aqui na minha máquina. E a versão que a gente vai subir aqui, F53. Processo até bem rápido. Tranquilo. Lembrando, mas não pode ser interrompido. Todo o processo foi de forma automática conforme o procedimento, o processo da própria máquina. Ali do próprio aplicação do arroba BIOS. Então, não interfira nesse processo. Deixe ele seguir como ele tem que seguir. Para que o processo seja feito de forma correta. Se você interferir desligando achando que o processo foi feito, aí você pode simplesmente tornar a placa inoperante. Aí só resolve se você regravar a BIOS. A placa não fica perdida. Só que você vai ter um trabalho de ter que ou conseguir uma regravadora CH341 ou você levar em algum técnico e faça o processo de regravação. E vai ter um custo, com certeza. E aí vai te atrapalhar. O processo foi o restart. Deixe seguir tudo ela sozinha. Não interrompa. Vou ter que configurar de novo a tela porque ele já deu o start ali na outra tela. Vou ter que configurar a saída para HDMI. Ele jogou para DisplayPort. Muitas das vezes é isso. E pessoal, ele vai, se você estiver usando duas saídas ali, está vendo? Ele jogou para DisplayPort. Mas no Windows, a tela principal é essa aqui. Então, eu vou ter que ajustar na BIOS a configuração e processo de update realizado com sucesso. Ok, pessoal? Então, aí a dica. Muita atenção na hora de fazer o processo de update de BIOS. Só faço em último caso, em extrema necessidade. Beleza, galera? E para poder dar tudo certo. Então, muito cuidado. Só faço se realmente precisar. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não esquece não de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Dúvidas, sugestões, críticas e elogias. Já estou deixando o campo de comentários. Respondo o mais rápido que posso. Beleza, galera? Também tem o canal do Discord lá com o campo de dúvidas lá. Coloca tudo lá e eu vou responder sempre o mais rápido que puder também. De acordo com a minha janela de tempo aqui. Tranquilo, galera? Que vocês tenham uma semana abençoada. Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui.